E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sei que é feriadão aí hoje no Brasil O que vocês estão fazendo? Vocês estão plantando? Aproveitando o dia pra cuidar da hortinha? O que vocês estão fazendo por aí de bom? Aqui não é feriado, mas eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu vou fazer uma colheita e eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre os dois tipos de rúculas que eu já cultivei É o seguinte, gente Se vocês verem aqui, nós temos um tipo de rúcula, que o nome dela é selvagem, e aqui é a rúcula cultivada a que a gente mais consome no Brasil, que é essa daqui a rúcula cultivada Particularmente, eu gosto mais dessa, mas essa daqui também é boa essa daqui parece ser mais suave, essa daqui é mais picante. Então assim, pessoal aqui em Portugal, se você for no mercado comprar rúcula, você só vai encontrar dessa daqui. Você não vai encontrar essa daqui no mercado, você vai encontrar sementes dessa pra plantar, mas pra comprar no mercado só tem dessa, lavadinha, bonitinha no saquinho. Custa por volta de um ouro e alguma coisa. E essa daqui é que a gente consome no Brasil, né? O que eu achei de diferente de cultivar essas duas rúculas Essa daqui, ela germina com maior facilidade, é... Ela não precisa de tanta frescura Ela germina muito rápido, tudo é muito rápido com ela, essa daqui é muito rápida Agora, essa daqui, as sementes delas são menores, bem menores do que essa Essa daqui as sementes são pequenininhas, bem pequenininhas mesmo. E demora muito pra germinar, gente. Demora assim, demais Aí o que que eu faço? Essas daqui, eu compro mudinha que custa volta de 5 cêntimos aqui, cada mudinha E aí eu já planto a mudinha, porque eu sei que vai dar certo Agora essa daqui não, cresce super rápido. Gosto mais dessa, não sei se eu já falei Essa daqui é mais picante, gosto mais dessa. E essa daqui também é boa. Tem também pra vender no Brasil que eu sei, no site da Isla, Isla Sementes Eu vou deixar aqui embaixo. Não tô ganhando nada por isso. Eu podia me patrocinar a Isla Essa daqui eu sei que tem na Isla Eu não sei se a Filtrin também tem. Não sei. A Isla eu já vi que tem dessa daqui. Mas também dá, gente Ela demora mais, mas ela pega também planta, ela coloca num copinho, deixa na janela, assim, tomando sol, mas dentro de casa. Deixa numa janela, regando. Todo dia você dá uma borrifada de água um pouquinho, pra deixar a terra úmida, e aí chega uma hora que ela vai. Também é tanto essa rúcula quanto essa não é como alface. Alface você planta tudo junto e depois você tem que separar modinha por modinha e plantar separadinho Cada plantinha dessa vai ser um alface, no caso do alface A rúcula não. A rúcula eu planto assim, ó, tudo junto mesmo. Desse mesmo jeito que ela tá aqui ó, a gente vira e vai pra terra. Igual a gente planta aqui, ó. É, coentro, salsinha, manjericão, tudo juntinho mesmo. É assim que se planta a rúcula. Então, particularmente, eu acho a plantinha assim, a salada mais fácil de se plantar pra mim. A rúcula, porque ela não demanda tanto cuidado, assim como alface. A praga que mais atinge a minha rúcula aqui é a borboleta. Eu sempre encontro assim, ovinho de borboleta aqui. E no caso aqui, que dá um alface. A origem é a lagarta, né? Ela apela todo o pé de rúcula. É a única praga, assim, que eu tenho um problema mesmo. Aqui é a lagarta. Mas a alface, ela dá trips, ela dá... A alface dá muita praga. É muito difícil eu conseguir plantar um alface e dar certo. Então, eu prefiro plantar rúcula. Continuando, né, o que eu tava falando. Você vai pegar assim, do jeito que ela tá aqui, ó, e vai pôr, abre um buraco, abre um buraco e põe na terra. Você pode pôr assim, ó. Um exemplo, eu tenho esse vaso aqui, você pode pôr uns três. Coloca uns três. Como tá aqui, assim, ó. Coloca umas três, uns três desse. Então, assim, um montinho. Tanto essa, quanto essa, você joga várias sementinhas assim também. É o mesmo processo. Depois que ela estiver assim, grandinha, essa daqui é a cultivada, ó. Essa é a cultivada. Então, quando ela crescer, você pega e põe na terra. E aí, gente, ó, fica aqui, ó, essa belezura. Eu não sei se vocês já conhecem. Deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem esses dois tipos. Qual que é a sua preferida. Então, esse daqui eu vim... Na verdade, gente, eu não ia fazer nem vídeo de rúcula hoje. Eu só queria mostrar, ah, essa colheita que eu vou fazer agora. Eu já dei umas, umas diquinhos aí pra vocês. Então, é isso aí. Eu vou colher agora. E como que colhe? Como que colhe, né? É assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho. Você pode colher do jeito que você quiser. Você pode pegar e arrancar tudo aqui de uma vez. Só que assim, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colher umas duas, três vezes. Pra sempre ter saladinha aqui. Então, eu vou colhendo assim, ó. Folhinha por folhinha, ó. Pega as folhas. Você vai pegar as folhas que tiverem maiores, ó. Só ir colhendo as folhas que tiver maior. Mais fácil arrancar tudo, né? Mas como a gente quer sempre ter uma saladinha no horta. Aí a gente vai colhendo folhinha por folhinha. Assim, as de fora primeiro, né? E vai colhendo de fora. As maiores. Pra dar tempo das que estão no meio, a menorzinha, crescer. Pra gente poder colher outra vez. A gente vai colhendo. Essas daqui estão bem grandinhas, ó. Agora sim. Preserva as menores. Pode ir colhendo com a mão também, gente. Eu já colhi com a mão, já colhi com a tesoura. Mas eu colhi com a tesoura hoje. Você colhe do jeito que você quiser. Vai tirando folhinhas. Gente, isso daqui dá pra você ter na varanda de um apartamento. Você vai ter, ó. Salada fresca. Você vai fazer um hamburgão aí. Quer colocar umas folhinhas dentro. Você tem salada. Você não precisa correr no mercado pra buscar. Você já tem. E aí se você tiver um pé de tomate, melhor ainda. Que aí você já tem uma salada completa. Então. Agora, ó. A gente colhi um pouquinho da selvática. Vou fazer uma saladinha agora. Tudo bonitinho, sem agrotóxico. E agora. Eu vou colher um pouquinho da... Da cultivada. Como que eu colho a cultivada? Assim, ó. As folhas de fora primeiro. As mais largas, ó. As mais largas. Ah, e você não gosta de deixar a folha da rúcula maior? Não, gente. Eu gosto assim porque ela fica menos fibrosa. Ela não fica tão ardida. Você vai colhendo, assim, as folhinhas que forem maiores. As que estiverem por fora. É o ideal. Então, se você quiser plantar. Começa pela rúcula. Porque você não tem que separar. Ela não demanda tanto cuidado. Assim, você só precisa regar. Regar todos os dias. Bonitinha, né? Mas ela não demanda tanto cuidado, assim. A praga. A única praga que é mais comum. Pelo menos aqui. Né? E também eu tive no Brasil. É com a borboleta. Ela... Eu não considero nem a borboleta uma praga, gente. Mas... A borboleta, ela põe os ovos na rúcula. Não sei. É couve e rúcula. Parece que é a que elas mais gostam. Se vocês botarem alguns vídeos aí, vocês vão ver que eu plantei uma rúcula e não sobrou nada. Sobrou só os talos. Ai, gente. Tá ventando. Tá indo embora minhas rúculas. A borboleta veio, colocou o ovinho, saiu comendo tudo e quando eu vi só sobraram os talos. Não deu tempo de controlar, pegar as lagartas, só sobrou o talo. Vai colhendo, gente. Parece que não acaba, ó. Daqui uns dias vai tá cheio de novo, igual a salsinha. Eu colhi salsinha semana passada e parece que ela ficou maior ainda. O adubo, eu já mostrei pra vocês, né, o adubo que eu tô usando. No vídeo anterior, eu acho, eu mostro o adubo que eu tô usando aqui nela. Maravilhoso. E assim, gente, olha o tamanho do vaso. Tem, acho que não chega a 30 centímetros esse vaso aqui. Entendeu? Tem uns 20 centímetros. Ele é um pouquinho mais fundo, mas é assim, ó. Você consegue cultivar das duas. Esse daqui, ó. Só esse daqui deu um prato de salada, ó. Tenho aqui, cultivada, aqui por baixo. Não tá dando pra mexer muito, tá ventando aqui, gente. Tenho cultivada e tenho a selvática aqui embaixo. Então, é isso, gente. Se vocês forem começar a plantar salada, essa é a melhor. Por questão das pragas, né? E por também ser mais fácil de cuidar. Ela, num vaso pequeno, ela dá bastante, ó. Olha só. Aqui ela vai crescer muito. Dá até pra eu ter colhido mais. Mas eu vou colher só essa por enquanto, hoje mesmo. Que eu vou misturar ali com o tomatinho. Vocês podem fazer assim também, ó. Vocês podem plantar assim. Como vocês podem jogar a semente direto. Sinceramente, eu prefiro plantar assim primeiro. E depois colocar. Porque aí ela cresce um tanto aqui. E quando eu colocar lá, ela absorve melhor os nutrientes. Ela vai tá grandinha. Não vai ter o risco do sol matar elas. Ou qualquer coisa assim. Então, eu prefiro fazer assim. Mas vocês façam do jeito que vocês quiserem. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um ótimo feriado pra todo mundo. E até mais. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.